Hoje eu venho mostrar pra vocês o Yobu GameWare NG Twin, um clone que roda jogos de Mega Drive e Nintendinho. Será que a reprodução desses jogos é boa? Será que o áudio dele é legal? Será que funciona Ever Drives nesse console? Saiba essas e outras curiosidades agora aqui no vídeo do O Colecionador. Rapaziada, eu tirei ele aqui dentro da caixa pra vocês darem uma olhada, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Ele vem num berço, tá? Lembrando que esse meu aqui é uma versão incompleta, porque eu já peguei ele assim. Então certamente ele deveria vir com manual, tá? O meu não tem. Vou tirar o controle pra vocês verem. O controle tem aquela pegada de Mega Drive mesmo, tá? O direcional macio. Ele tem três botões aqui. Inclusive ele tem um slow aqui, né? O Select Start. Vem aqui com escrito NG Twin. Bem legal. Tem uma pegada. Ele é um pouco leve, tá? Mas aparentemente ele é bem legal. Os botões lembram muito aqueles botõezinhos pirata. Ele vem com dois controles, tá? Inclusive tem um ponto negativo desse controle que eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, tá? Ele vem com uma fonte aqui, ó. Dá um liga. Essa fonte aqui é uma fonte de 10 volts, né? Então uma fonte padrão aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês a entrada dele também da fonte aqui, ó. Bem simplesinha, tá? É uma fonte comum que você pode achar em qualquer lugar. E aqui tá o monstro, né, pai? O Yobu. O Yobu Game... Aqui, ó. Yobu Gameware. Olha que legal. Ele tem essas duas entradas aqui. E eu vou mostrar pra vocês ele funcionando, tá? Vou mostrar aqui a lateral do console, ó. A parte da frente. Olha aqui, ó. Olha aqui os controles, a entrada de controle. Vou mostrar a lateral dele. Ó, lateral. Tá? Um design muito legal, tá? Eu acho que por mais que ele seja um clone, ele tem uma pegada bem legal. Padrão aqui, né? Inclusive aqui ele tem a parte de chaveamento aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se a câmera foca aqui, ó. De região, tá? Fonte, cabo AV normal, simples, tá? E vou mostrar também a parte de baixo do console, tá? Vou mostrar a parte de baixo aqui, né? Aqui, ó. Acho que a câmera não tá conseguindo... Eu não tô conseguindo ler, mas tudo bem. Então, acredito que vocês consigam ler aí, ó. Made in China, NG Twin, brilha. Ele tem uns pezinhos de suporte também. Ele é bem bonitinho, bem acabado. Então, bora agora? Vamos testar ele. Ah, antes da gente testar esse console, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Ajuda aí, pai, porque isso vai fortalecer demais o canal do colecionador e mais pessoas vão poder conhecer esse conteúdo aqui do canal. Sem mais delonga, bora lá. Vamos botar a nossa vida aqui em perigo, fi. Rapaziada, a gente vai testar aqui, ó. Super Mario Bros. 3 original, tá? De cartucho de 72 pinos, que é o que roda nativamente no console. Depois a gente vai usar aqui um adaptador de 72 pinos, tá? E vai colocar um cartucho de 60 pinos pra ver se vai funcionar. Se funcionar esses dois, é claro que esse aqui deve funcionar e esse aqui pode ser estado de nervo. A gente vai testar aqui um Everdrive N8, que é um Everdrive poderosíssimo de Nintendinho. Será que vai rodar nesse console? Não sabemos. A gente vai testar Mega Drive nele, claro, né? Deve rodar, certeza. Rodando o Mega Drive, a gente vai testar um Mega Everdrive Pro pra ver se consegue, se ele reproduz nesse console. E eu já vou deixar uma curiosidade aqui. Alguém conhece esses cartuchos? Porque esses cartuchos, eles não são de Nintendinho. Eles não funcionam no Nintendinho. Não funcionam em nenhum clone que eu já testei em Nintendinho. Se alguém souber de qual console é esse cartucho, põe no comentário aí. E uma das coisas que eu mais gosto de ressaltar nessa incrível paixão que eu tenho por Mega Drive é porque eu também coleciono clones, né? E é claro, né? Se você também gosta de Mega Drive, clica nesse card aqui que é o que eu falei sobre o Mega Drive que vale mais de 10 mil reais. Sem mais delongas, agora... Bora lá, vamos ligar aqui, ó. Eu coloquei aqui um cartucho do Super Mario Bros. 3. Vamos ver o que vai aparecer. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui, é? Tá rodando o Sonic 2? É isso mesmo, produção? Colecionador, o que que tá acontecendo? Você tá jogando o Sonic 2? Bom, vamos dar uma olhadinha no áudio, porque a reprodução vocês vão vendo na tela. Olha os anéis. Aí você me fala, colecionador, o que que aconteceu? A gente tá testando a reprodução do áudio, tá? A qualidade de áudio, ela não tá original, tá? Ela não é igual ao original, né? Mas ela é aceitável, tá? Eu costumo dizer que o Sonic 2, ele tem bastante som agudo. E esses sons, a gente consegue identificar se o videogame tem um áudio bom ou se ele tem um áudio ruim, tá? E o que eu pude constatar aqui agora... Ó, vamos ver a finalização, ó. E com o videogame ligado, a gente vai virando a chave, vira uma, desliga, vira duas e entra no Super Mario Bros. 3, pai. Olha que legal, tá? Conclusão do Sonic. O Sonic, ele funciona, o áudio não é 100% original, mas ele é um áudio aceitável. Por que aceitável, colecionador? Apesar de eu ter usado o Sonic 2 como teste, esse Sonic meio que ele... parece que tá meio ruim. Se você for jogar outros jogos, a diferença é bem pouco perceptiva. Uma das coisas, um dos pontos negativos é que o áudio, quando você joga Nintendinho, o áudio é mais baixo e eu tenho que aumentar o volume, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, só pra vocês verem uma tela aqui, ó. Nós estávamos no áudio 10, agora a gente está no áudio 17, tá ligado? A reprodução dele é perfeita, tá? É... tanto pra Mega Drive como pra Nintendinho... Acabei morrendo aqui, ó. Tanto pra Mega Drive como pra Nintendinho é perfeito. O áudio do Nintendinho, eu não vi distorções, eu acredito que está bem fiel, está bem próximo do original, tá? Então, vamos ter o que falar. Já o do Mega tem esse detalhezinho, tá? Agora eu vou desligar, eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo, pai! A gente desliga o console, vai pra chave do meio. Eu vou tirar aqui, ó, o cartucho do Mario e atrás está o cartucho do Sonic Borracha. Cê é maluco! E agora eu vou testar pra vocês verem aqui, ó. O que a gente vai testar? A gente vai testar agora um EverDrive Pro. Será que roda EverDrive Pro? Vamos colocar aqui, ó. A gente tira e a gente liga e... Ah, rapaz! Tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive, ela queria jogar Mega, mas o Mega EverDrive Pro não funciona, né? Então, eu já tinha feito uns testes antes e ele não funcionava mesmo, tá? Mas agora, a gente vai rodar aqui, ó, o Nintendinho. Lembrando que essa porta é de 72 pinhos, que são os cartuchos grandes. E eu queria mandar um salve pro Regialdo. Alô, Regialdo! Obrigado aí por ter emprestado aí. Regialdo que me emprestou aqui o adaptadorzinho. A gente vai colocar aqui, ó. E a gente vai... Vamos ver se vai funcionar agora, né? Porque agora o céu é o limite, ó. Vamos ver. Agora pra cá. Funcionou de primeira, rapaz. Cê é maluco, tá? Colecionador, você testou aqui um cartucho de Nintendinho original. Funcionam os piratas? Funciona, mas tem que arrumar. Põe no comentário, tá? Por quê? Porque os piratinhas... Opa, eu desliguei aqui. Os piratinhas demoram pra funcionar e tem muitos deles que não funcionam. Isso utilizando o adaptador, que é esse adaptador aqui, tá? Que eu utilizei o nome do jogo. Se alguém souber o nome do jogo, põe no comentário aí também, tá? E os piratinhas desse aqui de 72 pinos? Alguns também não funcionam. Então eu já fiz esses testes aí. Vamos testar aqui agora um Everdrive N8. Vamos ver. Eu vou fazer até umas tentativas se ele demorar pra funcionar e aí eu acelero o vídeo. Mas vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Oh, rapaz, não funcionou. Vamos de novo. Bom, galerinha, então o Everdrive N8 do Nintendinho e o Mega Everdrive Pro do Mega Drive, eles não funcionam nesse clone. Tentei, fiz vários testes aqui, né, e infelizmente não funcionou. Mas se você ficou até o final do vídeo com certeza vai valer a pena, né, pai? Além de você se inscrever aqui agora pra dar essa força, será que ele vai funcionar o Papron, o poderoso cartucho de Mega Drive? E é claro, se ele funcionar, será que ele vai rodar a versão original? Ou ele vai rodar a versão que identifica que o videogame é um clone? Quer descobrir? Então, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Rapaziada, antes de eu mostrar a curiosidade se o Papron funciona ou não, eu queria deixar pra vocês uma informação muito importante. Esse console, ele não aceita nenhum outro tipo de controle de Mega Drive. Ou seja, essa entrada dele aqui, ele tem umas curvas arredondadas que impossibilita de você colocar outro controle de Mega Drive. Talvez se se errar aqui deva entrar e deva funcionar. Mas aí é uma curiosidade que poucos irão descobrir. Será que o Papron vai funcionar? Em 3, 2, 1... Ah, rapaz, tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive, ela queria jogar Papron, mas o Papron não funciona no NG Twin, da Yobo, né? Infelizmente, ele não funciona. Eu fiz os testes aqui, o Papron é um cartucho muito poderoso e o engraçado é que ele não reconhece nem a versão original e nem a versão que identifica que ele é um clone, né? Como vocês podem ver, o cartucho funciona do Sonic, mas o Papron não rodou, não funcionou perfeitamente. Na verdade, ele nem funcionou, né? É uma tristeza, né? Porque eu queria muito ver esse cartucho, se ele rodava a versão do minigame, pelo menos, né? Mas, como a gente pode ver, ele não funcionou. Então, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal do Colecionador e esse vídeo é a parte 1, borracha! Em breve, a parte 2. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Para mais review de qualidade, considere se tornar um apoiador do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador! Chave, link na descrição! Veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela! Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Adiós!